Olá, voltamos com mais um vídeo do Guia Completo de Dark Souls 2. Antes de subir as escadas para o Campanário, pode voltar para Majula gastar suas almas. Depois disso, volte para a fogueira aqui e suba as escadas. Você vai encontrar um anão parecido com o que a gente encontrou lá no Campanário Lumo. Se você for invadindo as pessoas dentro do Pacto do Sino como eu recomendei nos vídeos anteriores, ao conversar com ele, ele vai entregar algumas recompensas para você. A mais importante é a arma escondida, que você ganha ao invadir e derrotar 30 pessoas. Então, se você ainda não fez isso, continue invadindo. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Entra pela névoa e derrota os inimigos pela área. Aqui funciona igual o Campanário Luna, então é bem provável que você seja invadido enquanto estiver passando por aqui. A급ista é que está atacando o Campanário Luna либо Maisonuras contra sua rei. Sim, vale! Mais uma vez talvez há um persegueorns de Pact 토 Mara na gerade. Sim, vale! O seu próprio Porto da Miable introduces! Siga até o fundo e pegue o Tempero do Simplório. Depois disso, entre nessa torre e puxe a alavanca pra tocar o sino. Suba as escadas aqui pra continuar. Derrota o inimigo com as bestias e depois ande até o fundo do telhado pra encontrar um Tempero do Simplório. A primeira vez que você passar por aqui vai ter um inimigo com uma Great Sword junto com esses dois anões. Eu enfrentei ele durante uma invasão em que eu acabei morrendo e depois que você mata ele uma vez ele não aparece de novo, por isso ficou de fora do vídeo. Depois de derrotar os anões, pegue o Tempero do Simplório e continue pela área. Abra o baú com a Piromancia e Imolação, que vai ser necessário pra um troféu mais tarde. Pegue o item aqui dentro e saia pelo corredor. Interaja com a parede aqui do lado pra encontrar uma passagem secreta com mais dois baús. A espada do Cavaleiro Negro aqui é a mesma que a gente encontra no primeiro da série. Dark Souls e pode ser bem interessante pro personagem com força e destreza altas. Depois disso, pode cair na área inferior e voltar pra área principal da Masmorra de Ferro. Derrote novamente os arqueiros próximos e puxe a alavanca pra descer a plataforma. Vamos lá! Siga por esse lado primeiro e mate o lagarto de cristal se você conseguir. Avança por aqui sem pisar nos botões no chão, porque eles fazem com que o corredor seja preenchido de lava. Aqui nessa passagem com fogo tem mais dois itens, um deles sendo uma piromancia necessária para nossos troféus. Eu vou voltar aqui mais tarde e pegar essa piromancia. Continue pela área tomando cuidado com o fogo na plataforma central. Derrote os cavaleiros nas plataformas e pegue o item. Se você pisar nos botões ao lado dessas plataformas, elas vão se abrir e derrubar os inimigos se você preferir. Suba as escadas aqui e cuidado com o baú. É um Mimic, então mate ele o mais rápido possível para pegar os itens. Continua pela passagem e pegue o baú no fundo. Depois disso suba as escadas. Depois disso suba as escadas. Tenta derrotar eles à distância porque a área é estreita e com um buraco no meio, dificultando muito enfrentar eles de perto. É um Mimic! Tudoło comigo! Vamos lá. Depois de derrotar eles, abra o baú com um machado de cavaleiro negro e pegue o tempero de simplório no fundo. Agora a gente precisa cair pelas vigas de ferro no buraco no centro. Desça com cuidado por elas e pegue os itens no caminho. Quando chegar nessa viga, derrota o inimigo na viga do lado com ataques de longa distância. Caia com muito cuidado na beirada desse pote com lava para pegar mais um item. Depois disso, caia na viga ao lado e depois caia no caminho abaixo. Antes de continuar, volte por esse corredor e passe pela névoa, tomando cuidado com o inimigo aqui fora. Saindo aqui, a gente está de volta naquela área aberta cheia de plataformas e arquivos. Pegue os itens aqui no fundo e volte para o caminho anterior. Derrota o inimigo com cuidado nesse corredor estreito. Depois, puxe a alavanca para levantar a guilhotina e avance com cuidado. No final do corredor vai ter mais um inimigo. Atraia ele para antes da guilhotina e derrota ele. A guilhotina desce depois de um tempo, então se o inimigo estiver passando por baixo dela quando ela descer, ele morre na hora. Levante novamente a guilhotina e avance. Tome cuidado com o fogo e suba as escadas na parede. Continue subindo até chegar na última fogueira da área. Acenda ela e descanse se precisar. Depois disso, suba as pequenas escadas do lado para puxar uma alavanca que vai fazer com que as estátuas parem de soltar fogo em toda a masmorra. Desça as escadas e agora você pode pegar o item que estava perto das estátuas. Avance pelo caminho derrotando o inimigo. Continua pelo único caminho possível para chegar na nevoa com o chefe principal da área. A maior dificuldade da luta contra o antigo rei de ferro é o espaço limitado que você tem para enfrentar ele. O maior perigo é esse buraco no meio da plataforma, então eu recomendo que você não use o lock-on no chefe para conseguir ver melhor por onde você está andando. A luta é bem mais fácil se você tiver magias e milagres para acertar ele de qualquer lugar. Mas se você usar ataques físicos como meu personagem, é só se desviar dos golpes dele e aproveitar enquanto o braço dele está na plataforma para atirar uma boa quantidade de vida dele. As baforadas de fogo que ele solta enquanto ele gira podem ser evitadas se você correr para o fundo da plataforma. Já as baforadas de fogo que ele usa em uma só direção podem ter acertado em qualquer lugar, então tente se esquivar e aproveitar a oportunidade para acertar golpes na cabeça dele. As baforadas de fogo que ele usa em uma só direção podem ter acertar golpes na cabeça dele. Derrotando ele a gente ganha alma do tipo rei de ferro. Continue pelo fundo da plataforma e pegue o baú com a poeira de osso sublime. Desça as escadas e acenda mais uma fogueira primordial, que vai nos dar mais um troféu, o Fogueira da Masmorra de Ferro. E a gente continua no próximo vídeo. Até mais!